E aí pessoal, boa tarde! Bem-vindos mais uma vez nos nossos canais aí Vida e Tropeira Coisa da Vida E hoje eu vou tentar ser mais breve Que é muito bicho para mexer Mas a gente tirou a tarde de hoje para vir aqui tosquear E casquear tropa que está aqui na fazenda, né? Então, nesse pacote está aqui a promotora E está ali também a excelência E eu vou estar aqui mostrando para vocês hoje Hoje eu vou entrar na cabeça dela Só com uma maneira diferente, né? Ou seja, trabalhando aqui as coisas que eles mais tem medo Ela já está ali de orelha em pé Só que eu já começo mostrando aqui na mão dela Ó Ó Sentindo o meu cabreço Sentindo a pressão do cabreço de corrente Como eu vou fazer aqui, eu gosto de trabalhar o bicho na cabeça de corrente Ó Você vê que não vai ficar mais tranquilo Se essa engolida estiver estressada mesmo Vai ser retourada essa caixa no coiso E a coisa que ela faz ali é deixar a pepão com a orelha É Ó 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 Tá bom aqui por cima do rosto dela aqui Passar ali por cima da orelha Azeitou a primeira vez que eu fiz isso aqui Eu bati a mão no chão igual a marreta E mandou o pé bonito Pronto Realmente a caixa não estranhou Então pessoal, nós estamos dando continuidade Agora eu botei esse plástico azul Mas a gente vê realmente que a promotora Já está uma mula bem tranquila Mas na outra mexida minha Ela foi bem agressiva, bem coiceira Essa aqui é uma coisa que eu costumo fazer Ou logo no início que eu não vou mexer no animal Ou quando eu já estou montando nele Ó, já amadou esse aqui Trabalhou a caixa Agora vamos ver com esse aqui, né Aqui está mais pesado Porque tem umas caixas de papelão aqui Estava aqui dentro, só que choveu Nem que molhou ela E pôr aqui em cima dela Pra ver o que acontece Só um pouquinho de espora aqui nela Ver o que ela faz Ó Mulinha que ela Bem sem costas Ó Aqui não sei se vocês lembram Que na minha primeira mexida nessa mula Quando eu coloquei o cabelo nela a primeira vez aqui A gente estava aqui, ó Então foi onde eu comecei nela Foi pelas mãos e pelos pés Então vocês veem que é um animal que não oferece Nenhum tipo Não demonstra nenhum tipo de agressividade, ó Eu estou mexendo aqui Como se fosse um espora aqui no Ó Isso aí é como se fosse alguma perna Batendo nela aí, está vendo? A sacola Saco a caixa de papelão aí Dentro dela aí Agora eu vou lá no pé dela de novo, ó Ó A mão Agora eu vou soltar ela aqui Um pouquinho Vou tentar andar com ela aqui no cabrejo Pra ver como é que vai ser a reação dela com esse saco Em cima dela Essa mula não é cabesteada ainda Ela não anda no cabrejo Amarrei ela errada aqui Que estava do lado esquerdo Travou bastante a corda Não gosto Ó Ela também está fazendo isso no redondão Mas está chovendo Está uma lama danada Então não tem como você mexer com o animal No lugar daquele Isso aqui é como se tivesse ali alguma coisa Que tivesse não batendo nela Ó Cabrejo de corrente, gente Faz tudo diferente O animal respeita também, viu? Ó Vou colocar agora com a esquerda Na direita Aliás, vai Ó Trabalhar sempre que você mexer no animal De cabrejo Trabalhar de dois lados Vai Fazer mais um exercício Que é onde eu vou estar fazendo O que ela passa em cima desse plástico Aqui Botar essa caixa aqui também Para ela olhar para ela Você tem que trabalhar o animal De ambas as partes, né? Isso É amarrado Mostrei o plástico Então Você vai ter que aprender Que usar em cima Porque quando você está andando No animal de chuva Você vai andar na BR Você está andando em cima De uma calçada Muitas vezes o animal Vê uma faixa de pé desce Fica abrindo Esse plástico branco aqui, gente Isso é como se fosse uma poça d'água Isso é como se fosse uma poça d'água O animal tem que sentir isso aí também Agora eu vou tentar Mandar ela para lá Botou Olha Como ela não manda no cabeça Eu tenho que Fazer isso aqui Eu Tocando ela por trás Vai Ó Estranho, né? Porque aí vai Pesou Você vê que coisa boa Tem uma coisa maravilhosa Que acontece na vida De um bom amor Depois ele põe um jogo de estaco Porque ele põe uma bola dessa Para trás Ela passa com tranquilidade Vai Aí, ó Ficou a caixa Vai E aqui ela está andando Se não é andar no cabreiro Ficou de novo Vamos ver a caixa lá Mais perto dela Um plástico branco também Como se fosse uma poça d'água Aqui, ó Tem que mandar também No meio Perto da mão dela Ó Vai Aí Vai 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 sair mais Ação Com os pés Virou de frente Mais uma vez Vamos mais uma vez Do lado esquerdo No plástico branco A coxinha d'água Vai ficar até nessa rama Ó O barulhinho da água Vocês observam Que esse plástico Faz como se fosse O barulho da água Por quê? Porque quando você estiver Dormando seu animal Que você estiver Em cima do arreio Se você estiver Tocando seu animal No arreio Já vai ter noção O que é uma poça de pé dentro O que é uma poça d'água Eu gosto muito De trabalhar Aquele plástico De colchão Que é um plástico Bem transparente Aquele Ele É Imita muita água Então você vai passar Um riachim Burro não quer passar E se desce Uma mula Desce Que não vai Pra passar Um obstáculo desse Você tem que Se você estiver sozinho Você tem que se virar Nos 30 Pra você poder Resolver Nós cortamos Vai Mais uma vez Agora o que eu vou fazer Pro último Vai ganhar esse plástico Aqui Esse plástico Vem pra cá Só pra ir te ver A gente vai ver Se ele cortar Com ela Com ela Com ele Aqui Tá fazendo isso aqui Ó É Ó O que eu vou fazer Vou passar esse plástico Por dentro Aqui Ó O que eu vou fazer É um animal que tá tranquilo Mas é um animal que tá armado Ele presta atenção demais em mim Com a orelha E ele tá assim Ó O animal quando ele tá esticando Desse jeito Ele tá armado Tanto pra te acertar a mão Como pra te dar um coice Às vezes pra te morder Então vocês já observam Que eu mantenho distância Tanto da cabeça dela Como da frente Aqui da mão A distância que eu tô Ela tá ali só no meu braço E eu tô mexendo Na cabeça dela Então qualquer reação dela Que ela tentar Vim pra mim aqui Eu tô Tem fogo pra me empurrar Ela tá lá Porque ao mesmo tempo Vem lá O que acontece O que acontece O que acontece O organiza Ó Um Um discurso O que tem acontecido O que acontece Ela já acertou Eu falei pra vocês É uma mula Você acha que ela tá tranquila Mas não tá Ela tá armada E ela tá pronta Pra vir em cima de mim Essa mula Ela é igual um cachorro Aquela baixa de cabeça Que ela fica rodando Tem que ficar velhada com ela Nunca ela pode virar a bunda pra mim Ela tem que tá de frente Tudo que eu for fazer nela Ela tem que tá de frente pra mim É É Aí 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 Agora eu vou tocar ela Vai Ó Aí 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 A questão de correr Que faz a diferença Ó Agora eu ia tentar Logo e sendo claro Aí 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 Agora vou tirar a moto Deixa eu ver se você passa aqui Que eu mando essa caixa aqui passando na lateral dela É como se fosse uma moto que eu estava passando Aí No Vou ir lá no pé dela agora Vou fazer ela girar na caixa Exame em cima, olha lá, fez aí As duas mãos dentro da caixa Eu gosto disso Aqui tem aquele cavalo que às vezes você tem lá no seu rancho Você tem lá na sua bairro, na sua fazenda Aí muitas vezes você põe o arreio no cavalo Se diz ser manso Aí você não tem o prazer de pôr o menino seu Em cima da cabeça do arreio Você não tem o prazer de levar um saco de sal com a vaca no coxo, né? Pro gado, no coxo Porque seu cavalo é bonito demais pra não aceitar um saco de ração em cima Porque pula Por quê? Porque ele foi trabalhado isso aqui no bicho Entendeu? Então isso aqui tem que ser trabalhado Isso aqui você tem que trabalhar a cabeça do seu animal Ó Ó Essa aqui tá bem tranquila Mas a outra que eu tô mexendo lá, que é a azeitona Ó A azeitona Demorou Tanto é que quando eu fui trabalhar isso aqui na azeitona Que eu não coloquei esse saco aqui amarrado É Amarrado nela Ela ficou dentro da piscina, gente Ela ficou dentro da piscina e se machucou bastante Ó Vem Vem Vamos fazer uma coisa diferente agora Vamos continuar com o exercício Não parou não Isso aqui é demorado Agora vamos entrar com uma parte aqui mais complicada Vem 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 Não anda no cabelo, mas tem que começar a andar Vem 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 Ó A vontade de cabelo escorrer é essa aqui, ó Esse mundo vai tentar abraçar ela No sistema racional e ela não veio de jeito nenhum Ó Então quando um animal nega com o queijo Tem que ensinar ele do outro, você não pode mais tratar Não pode bater Mas o que o O que o bicho tem que fazer É entender você Agora o que o bicho está fazendo Trabalha na outra parte Não vou levar A minha mão direto no pedaço Eu sei que ela dá coisa Ela não deu coisa nem sair Mas em mim eu tenho certeza que ela vai dar Da outra vez ela me acertou o pé E acertou bonito Aí Então o papai não é bom, né? Pega aí, papo Essa caixa amarra no pé dela pra mim, por favor No rabo dela Onde? O rabo Agora é que eu tava lá direitinho pra eu não tinha acertado Vou pegar por aqui, ó Então, gente, essa bolinha Ela é bem ligeira no pé Então o que o papai vai fazer pra mim ali agora É meio que arriscado, só de amarrar Então segura aqui que eu amarro Aqui, deixa eu amarrar, que a minha segura Nossa, tá amarrado aqui, senhor Abra assim, ó Não segura não Vai, passa a corda atrás do meu dedo aí Vai amarrar mais Não, amor, segura aqui Não tá sabendo não Segura bem pra mim E onde tá a minha mão aí Tá vendo como é que eu treinei aqui na hora, menino? Treine previsível Aqui não é fácil não, menino Aí você põe o arreio Num treine desse aqui E monta pra você ver o que que acontece O jeito que tá aqui, ó Você aí se machuca Você aí se machuca, ela não Eu quero pegar o pé de carro Vou ver como é que o bicho é inteligente Ela já percebeu Enquanto ela levanta o pé de carro Ela pega o pé dela na corda Ó, ela tá levantando Mas não é direito do que eu quero Mas não vai conseguir Então pronto, gente Gente, aí pra finalizar aqui o exercício hoje Os obstáculos aqui na Na promotora Aqui é como se fosse eu montado em cima dela, já E agora ela vai puxar essa caixa aí com o rabo Ó A caixa soltou aqui, gente É... O mal não ficou muito bem travado Mas isso aqui, ó É um exercício que eu faço no meu animal Eu toco ele no lugar E ele vai rodando Eu gosto de colocar caixa grande Eu gosto de amarrar saco Esse saco aqui Eu gosto de colocar Coisa pesada dentro dele E amarrar tudo aqui, ó Por exemplo, eu coloco uma caixa dessa aqui dentro Coloco coisa pesada aqui dentro aqui, ó Coisa que tem mais peso E aí eu amarro esse aqui É... No rabo dela Porque esse aqui fica como se fosse quando você tá andando na pista Aquele barulho do carro, né Aquele barulho da moto E... Então quando você vai andar no seu animal Quando você já tá andando nele de arreio, de sela Ele já tá bem tranquilo Entendeu? Não vai ser aquele bicho que fica refugando Que vê... Se vê uma galinha atravessar a pista Ele tá querendo te derrubar Então esse aqui é um tipo de coisa que eu não lavo não E eu chego meus bichos que tem esse aqui Vou amarrar aqui no pescoço dela Pra mim... É... Vou amarrar o... O posterior, né Na pista aqui Aliás, eu vou amarrar ele no rabo Já comecei, eu vou terminar o exercício Eu não sou do tipo do cara de desistir para com o rabo Aí... Vou amarrar no rabo dela Só que agora eu vou amarrar direito Vou amarrar direito Agora eu vou amarrar direito Os meninos estão aqui, estão querendo ver O Olavo tá aí participando O Pablo Pessoal que veio de longe Pra ver esse movimento aqui, viu Não dá Ele não tem o assunto não Eu virei ver como tá Entendeu aí Não tá Não, não tá Eu vou continuar aqui Se você quiser Se eu monto com ela aqui Se fosse só pra montar pra você ver Eu monto agora Coisa aí, Pablo A correntinha do rei Vamos só que aí Vamos 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 Vai, passa por longe aí Vai, passa por lá É Não tem que machucar, rapaz Não Eu corto o saco perto da guarda dela agora não, velho Faz igual a serface Olha, amarrar aí, ó E aí Vamos amarrar direitinho Aqui tem que ser amarrado Com um nó Que não fique muito Depois muito você desmanchar Eu costumo dar um nó de laço Mas pelo fato de estar muito liso o rabo dela O mundo está com pelo bom demais Aí está soltando aqui, então eu vou dar Mais um nozinho aqui Tem que ter risco de soltar de novo Ou caso depois se travar esse trem aqui Eu vou meter o canivete e corta essa coisinha A coisa que a gente está Mais ou menos para isso Mas o que eu quero aqui é que ela dê umas três, quatro voltas aqui Vamo, vamo 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 mais uma vez, quando ela vira eu escondo lá, vou lá direita e vou lá direita vou lá direita vou lá vou lá vou dar mais uma vez em cima dela aqui pronto era isso aí que eu queria estar mostrando para vocês aí no nosso Vida Tropeira de hoje coisas da vida, se vocês gostaram curta e compartilhe, você vê ela já está sabendo eu não sou nenhum inimigo o animal que já deixa aí, você vê a tranquilidade da outra a outra até hoje, deixa eu pegar na orelha essa mula já deixa a gente virar, passar a mão na testa pegar na orelha, você vê coisa maravilhosa vou botar lá no começo só que na mão dela eu preciso encerrar o rei um por segundo do meu lado ou ele tem que estar de lado para mim ou ele tem que estar de frente para mim aí, ó mano igual ela está aqui ela está aqui ela está pronta para levantar para cima ó a mexida nelas aqui vai ser pouca hoje nós estamos com três mexidas nelas agora eu já posso pegar a minha buchina lá no pé dela igual que eu estou fazendo com a outra esse é o jeito que eu mexer eu realmente não gosto e amarrar o pé do burro agora eu vou estar soltando aqui a aliviar no rabo dela e o que eu queria dela é que por hoje não consegui agradecer a vocês aí por participar com nós de tudo isso aí, gente e se você não é inscrito aí no nosso canal se inscreva convida para os amigos aí compartilhe vamos deixar a poeira subir aí, ó mexida para a droga vou soltar a minha bula agora e ainda vamos relegar a minha bula e aí e aí e aí